Hoje em dia tem muito paciente com bruxismo, com DTM. Vocês têm percebido isso no consultório de vocês também? Eu percebo muito que tem paciente com bruxismo, mas como eu sou pesquisador, eu fui atrás de pesquisas. E é por isso que eu achei essa pesquisa aqui, mostrando uma notícia, que virou uma notícia, que na pandemia, 7 a cada 10 pacientes apresentaram bruxismo. Muitos pacientes, 70% da população, quantos bilhões de pacientes existem hoje em dia? Então, em terra de bruxismo, quem sabe um pouco mais, já errei. E aí o que aconteceu? Como pesquisador eu fui atrás, né? E eu fui ver por que isso acontece. E aí, essa semana, eu fui lá no CFO, no Conselho Federal de Odontologia, e pesquisei por quantos profissionais especialistas dentistas em disfunção tem por mandibular? Tem. E vejam aqui, a última linha, anotado, 1.510. 1.510. Em torno de 400 mil dentistas que existem hoje em dia, apenas 1.510 são especialistas em DTM. E aí você pensa, ah, tudo bem, não tem tanto especialista hoje no Brasil. Mas se a gente compara com a segunda linha lá, ortodontistas, 30 mil especialistas. É muita gente. E geralmente é o ortodontista que vai ajudar e vai ver esse paciente pela primeira vez.